Vamos fazer um videozinho aí mostrando, explicando como fazer o ajuste da embreagem do carro É um parafuso que precisa mexer praticamente Vocês vão ver como é simples e rápido e fácil Aqui na parte frontal do Uno, vou mostrar o cabo de aço da embreagem Vamos olhar aqui, eu tirei o pneu, né? Acabei de tirar o pneu Aí nós vamos olhar o coxim, o motor E, tá vendo já nessa parte aqui, ó? Vocês estão vendo? Esse aqui é o cabo de aço Deixa eu vir aqui um pouquinho mais pra frente Aqui, eu tenho esses dois parafusos Deixa eu posicionar aqui um pouquinho melhor Já deixei um parafuso pouco frouxo, ó Esse parafuso já tá frouxo, que é o parafuso de contra-aperto E esse é o segundo parafuso, que vai fazer o ajuste da embreagem Se ela vai ficar mais baixa ou mais alta Como que funciona? Se eu giro aqui, pro lado de uma porta do motorista Eu tô apertando o parafuso O que vai acontecer com a embreagem? O pedal vai começar a ficar mais pra cima Eu tô deixando o pedal um pouco mais pra cima Minha embreagem tava muito baixa E aqui eu tô erguendo um pouquinho mais o pedal Pra ficar semelhante ao outro carro que eu tenho o Logan Ó, tô subindo a embreagem Se eu quisesse abaixar um pouco o pedal Que eu ia fazer fosca inversa Que eu ia jogar pra lá Por exemplo, vamos falar Aqui é o pedal Você tem que apertar até o final o pedal Pra trocar a marcha A minha eu tinha que fazer isso Agora que eu tô fazendo Mais ou menos até a metade do pedal Pra já começar a atuar a embreagem Ó, tô erguendo Ergui mais Agora eu vou travar novamente o parafuso dela Vou demonstrar a minha embreagem Como ela tá agora legal Ó, a altura aqui tá batendo com o pedal Antes ela tava assim, ó Bem pra baixo Agora tá legal Eu tinha que ter filmado antes Como que ela tava Agora já tá mais pra cima E pra mim começar a atuar com a embreagem Eu não preciso tuchar o pé até o final mais Eu já ponho aqui, ó A embreagem já começa a acionar Vou fazer uma demonstraçãozinha aqui Aqui tô simulando como se eu tivesse com o pé na embreagem, né O carro tá de primeira Ó, vou E o carro começou a querer andar Novamente E o carro já quer começar a andar Antes eu tirava um pouquinho assim do pé da embreagem Ele já começava Então pra fazer o ajuste Simplesmente faz assim Com esse parafuso Então demonstrei como é muito simples mesmo Pra fazer o ajuste da embreagem do carro Pra você praticamente tirar o pneu do carro E ter uma chave 10 E saber rosquear Você prestar atenção no sentido que tá rosqueando E não esquece Quantas voltas Por exemplo, você deu uma volta Duas Depois você vai fazendo o ajuste dessa seguinte forma Mas pra ajustar a embreagem do Uno Basicamente é isso Eu vou fazer o ajuste da embreagem do outro E aí Eu vou fazer o ajuste da embreagem do outro